Porteira Aberta para Fraudes. Vem bomba por aí, pessoal. Acontece que a Advocacia Geral da União recorreu à Justiça devido às mudanças que foram feitas para que as pessoas conseguissem ter acesso ao benefício de R$ 600,00 pago durante a pandemia do coronavírus. É isso mesmo. Essa fala que você ouviu da Porteira Aberta para Fraudes foi do ministro da cidadania Onyx Lorenzoni. E para entender melhor essa situação, me acompanhe nesse vídeo. E não se esqueça de compartilhar nas redes sociais para que outras pessoas também se mantenham informadas. Hoje é domingo, 19 de abril de 2020. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Zia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. E eu peço a você, se não é inscrito, para que o canal não acabe, já se inscreva aqui e ative o sininho das notificações. Assim você recebe nossos vídeos e se mantém informado. A Advocacia Geral da União ingressou na parte da tarde da sexta-feira, no início do final da semana, com um pedido na Justiça de suspensão de liminar do Superior Tribunal de Justiça para cessar a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que afastou o requisito do CPF regular para recebimento do auxílio emergencial de R$ 600,00 durante o período da calamidade pública em decorrência do novo coronavírus. O que acontece é que houve uma decisão em que não seria mais necessário, portanto, o CPF regular para ter acesso ao benefício. A Advocacia Geral da União argumenta que a exigência do CPF em situação regular para recebimento de benefícios sociais tem previsão legal e é regra do sistema financeiro. A instituição esclarece e acrescenta que a apresentação do documento de identificação pessoal evita fraudes a fim de destinar o benefício a quem efetivamente necessita. Destaca ainda a importância da política pública de que tem a estimativa de atender a cerca de 54 milhões de beneficiários, além da urgência e o que o caso requer, considerando que o calendário de pagamento já teve início agora no mês de abril e muitas pessoas não estão conseguindo ter acesso, pessoas que realmente já estão passando por necessidade. O ministro da Cidadania, nessa semana agora, o Onyx Lorenzoni, afirmou que pediria para a Advocacia Geral da União recorrer à decisão porque toda e qualquer operação no sistema financeiro brasileiro é baseada na identificação da pessoa pelo documento do CPF e que a decisão abriria um espaço para fraudes. Vou falar aqui, abre aspas, para a fala do ministro da Cidadania. Se tirar isso, a exigência de CPF regularizado, vamos fornecer uma porteira aberta para fraude. É rapidamente montada aí uma unidade prisional, uma usina de fraude, daí o dinheiro que deveria ir para a pessoa que precisa vai para o bandido, fecho aspas, afirmou o ministro Onyx Lorenzoni. Pessoal, muitas pessoas vêm até o canal, elas ficam às vezes no título, não acompanham a notícia. A questão é, segunda-feira, ou seja, amanhã dia 20, vai ser lançada uma nova versão do aplicativo da Caixa Econômica Federal para aquelas pessoas que, vamos dizer assim, vão ter uma segunda oportunidade de consertar ali, arrumar o seu cadastro, se algo foi digitado errado, se alguma informação foi passada errada e também para aquelas pessoas que têm o CPF irregular, elas vão conseguir ter acesso ao benefício. Isso porque entrou-se aí com uma ação na Justiça, pedindo que as pessoas, o Superior Tribunal de Justiça, para que pudesse, aquela pessoa que tem o CPF suspenso ou irregular, tivesse acesso ao benefício, num momento aqui de calamidade pública, a Advogacia Geral da União está recorrendo disso, entrou com uma ação no Tribunal Regional Federal da Primeira Região na sexta-feira. Então, veja bem, vamos tentar entender. Na segunda-feira já viria e já vem essa nova versão. Tem alguns inscritos que já deixaram comentários hoje, aqui no domingo, dia 19 de abril, que tentaram acessar hoje o canal de cadastramento, porque também através do canal de cadastramento você tem ali o acompanhamento de como está a sua situação, se em análise, se já foi ali autorizado, se a pessoa tem acesso ao benefício, se não conseguiu. Então, a questão é, as pessoas tentaram acompanhar hoje o andamento do seu pedido, do seu cadastro para receber a ajuda de R$ 600, e o canal já estava fora do ar em alguns momentos. Por quê? Está havendo uma manutenção. Todas as vezes que mudam-se as regras, o canal tem que se atualizar. Então, agora eles vão aceitar o CPF irregular e, além disso, também vão dar a oportunidade da pessoa fazer ali, vamos dizer assim, um recurso caso tenha sido negado o seu pedido. Então, essas modificações estão sendo feitas e, a partir de amanhã, vai começar ou iria começar aí esse processo novo, uma oportunidade para aquelas pessoas que tiveram benefício negado. Devido a esses problemas, existem muitas pessoas que ainda estão em análise, pessoas que não tiveram a resposta confirmada. Então, o que a gente pede? Um pouquinho de paciência. Não adianta ir em banco, não adianta olhar saldo, se está em análise e não existe dinheiro. A grande maioria que está em análise, infelizmente, vai ter aí o seu benefício negado. E se foi devido a alguma das regras não cumpridas para ter acesso, não tem jeito. Agora, se errou algum documento, se tinha o CPF irregular, vai ter uma segunda oportunidade de uma nova análise. a partir de segunda-feira, você vai poder fazer uma espécie de recurso. Vai haver ali, então, portanto, uma nova versão, tanto do aplicativo de ajuda emergencial da Caixa, quanto também do site de ajuda emergencial, com essas mudanças em que se aceita o CPF irregular e também que a pessoa vai poder fazer ali, vamos dizer assim, um recurso para justificar o porquê tem direito a ter acesso ao benefício de R$ 600,00 pago durante a pandemia do coronavírus. Agora, com a minha dúvida aqui, que eu trago para vocês inscritos, é com essa ação da Advocacia Geral da União, já não temos mais a certeza, pode ser que aconteça na segunda-feira, que as pessoas que têm o CPF irregular consigam, e pode ser que durante a semana tenhamos aí surpresas, vem bomba por aí. Talvez, se o Tribunal Regional Federal da Primeira Região aceitar a justificativa da AGU, da Advocacia Geral da União, pode ser que muda tudo de novo, e as pessoas com o CPF irregular passam a não ter direito novamente. Ou seja, é um jogo de incertezas, e as pessoas ficam aí naquela, está em análise, não está em análise. A questão é, se está em análise, não tem como fazer nada. Tem que aguardar uma resposta. Não adianta, pessoal, vocês quererem mágica. Tem que aguardar uma resposta. A promessa é que até amanhã, dia 20, quem estava em análise aí, já vai ter sua resposta. Então, aguarda até a segunda-feira, com essa nova versão do site da Caixa Econômica Federal, e também do aplicativo, da Caixa, onde você vai ter a sua resposta aí, do seu pedido em análise. Para aqueles que tiverem, vamos dizer assim, negado, vão ter a chance de fazer um recurso, e quem sabe, ali aquelas pessoas que tinham o CPF irregular, vão ter a chance de conseguir o benefício. Isso, sem contar que ao longo das semanas, vem mudanças por aí, tá? As inscrições lá, o cadastro, para você ter ajuda emergencial, elas não acabam, continuem em aberto até o final do mês de abril. Então, portanto, ainda no mês de abril, assim que acabar de pagar a primeira parcela, que é até aí dia 20, segunda-feira, amanhã, já se inicia, portanto, em seguida, a segunda parcela da ajuda emergencial. Então, pessoal, não acabou. Até mesmo porque tem aquelas pessoas que estavam recebendo, por exemplo, o seguro-desemprego, que acabaram agora no mês de abril, que vão ter acesso à segunda e terceira parcela da ajuda emergencial. Deixe os seus comentários para que a gente continue buscando informações. A gente não pode inventar nada, por isso que eu deixo aqui na descrição desse vídeo todas as matérias que eu busco ao longo do dia para tentar ali fazer com que as pessoas entendam. Então, aguarde, porque a situação pode mudar. Está mudando tudo a todo momento, tudo é novidade, e nós continuamos aqui até no domingo fazendo esse plantão aqui para buscar informações para vocês. Então, não é inscrito, já se inscreva, sim, você fica informado, e a gente pode continuar trazendo essas informações para que você tenha acesso aqui ao que está acontecendo agora. Então, está em análise, aguarda, prometeram até amanhã a resposta aí. E como eu disse, uma nova versão do aplicativo e do site, você vai ter a oportunidade de colocar um recurso para justificar caso tenha sido negado. Não adianta ir em banco, não adianta olhar saldo, e daqui a pouquinho, em outro vídeo, eu explico para vocês. Muito obrigado, um ótimo domingo abençoado para todo mundo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Obrigado. Obrigado. Vamos lá.